e aí pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal traque tutoriais e hoje nós aprenderemos como ativar a ferramenta tpm 2.0 no seu computador é o seguinte pessoal como lançou o windows 11 um dos requisitos para você atualizar do windows 10 para o windows 11 é ter suporte a tpm 2.0 que nesse caso a maioria dos computadores as pessoas não estão tendo suporte sendo que sim é possível você conseguir ativar essa ferramenta no seu computador através da bios e eu vou ensinar isso hoje beleza a draco eu nunca mexi na bios nem pra onde vai então assim eu não aconselharia você fazer isso porque tem que ter um pouco de conhecimento mas vamos lá é o seguinte primeira coisa que fazer é eu baixei o aplicativo da microsoft que ele diz se o meu computador é compatível com windows 11 e após verificar que já fiz um vídeo só sobre isso viu ele falou assim ó que o meu tpm 2.0 deve ter suporte está habilitado nesse computador e no meu caso não está habilitado então só falta isso para poder estar no windows 11 então quer que eu tenho que fazer vamos lá primeira coisa galera você vai reiniciar o seu computador e abrir a sua bios lembrando que para abrir a bios geralmente a tecla delete tem que ser clicada várias vezes ao iniciar o computador então olha só que legal eu fiz isso abrir a minha bios no meu computador e é claro que está acostumado sabe que cada computador tem uma interface de bios diferente então não tem como você é saber através do meu e já saber que funciona da sua forma não no meu caso na minha bios ele tem uma interface mais simplificada só que ele não está na ferramenta que eu quero para poder ativar o tpm eu tenho que vir aqui no meu advanced mode é claro que talvez no seu caso não precise mas o meu que tem uma placa mãe asus eu precisei então eu cliquei aqui ativei modo avançado e liberei algumas funções a mais só que eu não consegui eu mesmo não conseguir encontrar a ferramenta que ativa o tpm aqui no meu computador então foi que eu fiz lá em cima tem a ferramenta de pesquisa search aqui ó f9 é claro que se você também tiver eu aconselho você utilizar beleza então olha só que legal eu clicando aqui eu consegui abrir a parte de pesquisa e no meu caso eu digitei tpm aqui na caixa de pesquisa e olha só apareceu tpm device selection só que olha só galera talvez na sua bios também se importa de falar o nome talvez não seja esse seja outro seja intel alguma coisa enfim agora na tela vocês estão vendo quais são os possíveis nomes que podem aparecer no lugar desse daqui tpm device selection beleza então procure por um desses nomes e o que você achar você vai ativar deixar o nome enable em vez de disable beleza no meu caso aqui ó nesse meu caso ele vai estar assim enable discrete tpm ou seja ativado em tpm discreto só que no meu caso eu tenho que colocar enable firmware tpm assim eu vou conseguir ativar pra valer no meu firmware beleza e aí eu fiz isso ele vai falar aqui umas mensagens não tem problema com que eu vou colocar em ok e agora é só eu sair da minha bios e salvar essas mudanças beleza então tá aí fiz isso e iniciei meu computador agora olha só que legal após eu iniciar novamente a ferramenta do da microsoft onde ele verifica se o seu tpm está ativado e se você tem compatibilidade para atualizar para windows 11 olha só que legal ele vai tá agora este computador atende aos requisitos do windows 11 e saber aqui ó tpm 2.0 habilitado nesse computador pronto pessoal tá aí eu consegui ativar de uma forma bem simples entre aspas né é claro que para quem não está acostumado a mexer na bios talvez tenha muita dificuldade mas é só isso galera então tá aí é assim que se ativo seu tpm no seu computador então qualquer dúvida mande nos comentários se gostou desse vídeo que gostei aqui embaixo e obviamente para acompanhar mais dicas como esta dicas do mundo da tecnologia é só se inscrever no canal então vejo você no próximo vídeo até a próxima e falou se você gostou desse vídeo clique em gostei aqui embaixo veja também outros vídeos semelhantes a esse aqui no cantinho direito da tela acompanhe nas redes sociais e é claro inscreva-se no canal draki tutoriais vejo você na próxima até mais